E aí pessoal, olha eu aqui de novo, trouxe para vocês agora mais uma novidade, quer dizer, novidade não é tão novidade assim, exercício de respiração com essa garrafinha, quer dizer, com uma parte da garrafinha, cortei, tá certo? E o interessante é que o fluxo de ar vai passar exatamente por essa quantidade, por essa bitola aqui, tá certo? Nós vamos inspirar em um, vamos colocar, normalmente assim, inspirar em um segundo e soltar o ar quente, você tem que sentir a sua mão, o ar quente na sua mão, tá bom? Então vamos fazer esse exercício. Pode perceber? O ar quente faz com que a própria garrafinha fique embaçada, puderam perceber? Por que que eu estou mostrando para vocês essa bitola aqui? Porque na maioria das vezes a gente acha que inspirar, a gente tende a deixar a boca muito fechada, então é deixar a boca realmente aberta, bastante aberta. Quando a gente está com um bocal, geralmente o bocal ele fica nesse sentido, né? A gente costuma respirar pelos cantos da boca. Terceiro. Ok? Então inspira. Tá? E aproveitando aqui de falar em bocal, vamos usar isso aqui como se fosse o bocal também, quanto ao apoio do bocal. A posição, uma vez, no vídeo anterior eu falei sobre o posicionamento do bocal, né? Um se utiliza mais para cima, outro mais para baixo. Mas eu mostrei a importância de ter um espaço suficiente para fazer a vibração. Então, quando a gente está com um bocal, a gente tem uma firmeza, correto? Por isso que eu costumo orientar a fazer exercícios sem o bocal, e depois fazer exercícios com o bocal, né? Porque o bocal ajuda a dar esse apoio, tá certo? E, claro que isso aqui não é um bocal, mas ele simula um... Infelizmente ele vai simular um bocal com borda quadrada, o que acaba deixando um pouco mais de marcas. Dá mais firmeza para tirar agudos. Geralmente o bocal mais quadrado, ele dá mais firmeza para o agudo. Mas ele deixa marcas, né? Então, os mais boleados, os bocais mais boleados, não deixam marcas. Dá um pouquinho mais de dificuldade para tirar agudos. Mas é a questão de treino. Treinando bastante a embocadura, o fortalecimento da embocadura, você chega lá também. Como nessa, no próximo vídeo estaremos falando também mais sobre exercícios de respiração, sobre exercícios de embocadura e exercícios de mecânica. Outros pilares do trompete também. Até mais!